A primeira, eu não estou. Tu é com uma... Acaba... Que ele queria ver o tal polo industrial. Então... Estamos aí na planície e voltamos. Mas aquela conversa fica para mim. Também já está descansado. Logo vem. O que é a minha escola? Já disse que não. Vamos visitar a polo industrial. Você está a polo de futebol? Sim, sim, sim. É a China. Tem a polo de futebol. E aqui? O que vão fazer? Estar selecindo. Sim. E aqui? Aqui, o que vão fazer? Estar selecindo? Desenvolvimento. Aqui? Ah, o campo de futebol. O campo, sim. Tá? Tá? Ê? A minha escola? Não. É? Não. A minha escola? O campo? Amém. 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 Apreme. Todos os documentos que eu deixei sobre a secretária do Juju. Leva só em casa. Os documentos que eu deixei sobre a secretária do Juju. Leva em casa. Alô? 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 Onde estaria o terreno para coger? Más adelante? Más? Más adelante. Vamos visitar o dia em que formos em Punta Negra. Bate de mostrar. Arcan o caminho. Más o caminho. Más? Más de Más. Más de Más. Más de Más. Más de Más. Obrigado.